Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu declaro aberto o trabalho da presente reunião, convocada em razão da aprovação do requerimento número 37 de 2015, de autoria da deputada Rosângela Curado, com o objetivo de discutir a acessibilidade comunicacional. Informo que essa audiência será interativa com a sala de bate-papo online. Para participar, é necessário cadastrar-se no endereço eletrônico em democracia.camara.gov.br. Repetindo, endereço eletrônico edemocracia.camara.gov.br. Convido para tomar assento à mesa a senhora Sílvia Baiense Naves. Convido para tomar à mesa a senhora Ceci Alves da Silva. A senhora Vera Lúcia Santiago Araújo. A senhora Silva Baiense Naves é coordenadora de gestão estratégica da Secretaria Audiovisual do Ministério da Cultura. A senhora Ceci Alves da Silva, coordenadora de acessibilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A senhora Vera Lúcia Santiago Araújo, doutorado em Letras, professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará. A senhora Patrícia Tuxi, doutoranda em área de linguística, tradutora e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, Libras. A senhora Carla Malki, coordenadora geral da ONG Mais Diferença. A senhora Soraya Ferreira Alves, pós-doutorada com projeto sobre formação de audiodescritores, professora adjunta da Universidade de Brasília. A senhora Sueli Cabral, médica psiquiatra e doutora em saúde mental. Eu desde já peço desculpa aos nossos convidados pelas vezes a pouca presença de parlamentares nesse plenário, porque coincidentemente está a ordem do dia, quando essa luz vermelha aqui está piscando, quer dizer que tem a ordem do dia e que nem pode ter comissão deliberativa. Como aqui é uma audiência pública, a gente está fazendo, mas a maioria dos parlamentares precisam estar presentes, porque tem votação nominal e são cinco vetos que estão sendo apreciados pelo Congresso Nacional, a Câmara e o Senado juntos. Mas a TV Câmara, felizmente, e a TV Senado, tem uma audiência de milhões de pessoas por dia, pode ter certeza que além da plateia que está aqui presente, que nós agradecemos muito a presença, muitos nos virão pela televisão e nos assistirão depois. E eu quero mais uma vez agradecer a vice-presidente desta comissão, a deputada Zainá e de Maia, que é uma das maiores presenças que tem nesta casa e um dos trabalhos mais brilhantes que tem feito. Deputada do Rio Grande do Norte e também é médica e muito dedicada aos trabalhos desta comissão. Antes de passar a palavra aos convidados, quero convidar também o senhor Saulo, que acaba de chegar, senhor Saulo Machado, professor de Libras e mestrado em Linguística na Universidade de Brasília, na UNB. Antes de passar a palavra aos convidados, eu peço a atenção dos senhores presentes para as normas internas da casa. O expositor fará suas explanações em até dez minutos. De praxe, a gente vai procurar, tem feito audiência com três convidados, no máximo quatro, e costumamos dar 20 minutos para cada um. Mas como hoje tem oito convidados, nós vamos tentar resumir esse tempo em dez minutos e não terão as considerações finais, pelo que eu já disse, pela coincidência e choque de horário que estamos tendo com o Congresso Nacional. E logo mais, às 17 horas, esse plenário precisa estar desocupado para um outro evento que vai ter aqui no mesmo plenário. Então, o expositor fará suas explanações em dez minutos. Os senhores deputados interessados em interpelar o expositor deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Após o encerramento da exposição, cada deputado inscrito terá o prazo de três minutos para formular as suas considerações ou pedidos de esclarecimento. Dispondo, senhor expositor, de igual tempo para a resposta, facultada a réplica e a tlépica, pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada e, por isso, solicito que falem ao microfone o nome quando não anunciado por esta presidência. Concedo a palavra, primeiramente, à senhora Soraya Ferreira Alves. Que fique à vontade e, se quiser falar sentada, muito bem. Se quiser usar o microfone e ficar em pé do lado para apresentar alguma coisa, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e com essa plateia. Muitos alunos da UNB que aceitaram o nosso convite e vieram também, além de prestigiar os seus professores, tomar parte, como cidadãos, desse momento importante que nós estamos vivenciando e desta plenária, que tem como objetivo criar demandas para a acessibilidade comunicacional, principalmente cinema e TV. Só que a gente tinha combinado aqui na nossa mesa que a pessoa que estaria primeiro falando com a palavra seria a Silvia. Não é, Silvia? E depois a gente vai falar sobre as modalidades de tradução. Bom, eu sou Silvia Baiense Naves, trabalho na Secretaria da Audiovisual do Ministério da Cultura. Eu vou ocupar bem menos tempo, deputado, prazer em conhecê-lo. Parabéns pela sua presidência, aliás. É o seguinte, como eu trabalho na Secretaria da Audiovisual, nós vimos a lei, aparecendo a lei brasileira de inclusão, que nos obriga a ter cada cópia de filme influenciado pelo governo, que tem a participação do governo, que tem uma cópia de inacessibilidade. Isso causou um espanto na classe cinematográfica, porque, por vários motivos, o primeiro e o principal, é que não sabia como fazer. As amostras que nós tivemos de retorno de alguns editais que fizemos com curta-metragem, ou que veio com acessibilidade, eram absolutamente, são hilários, porque eram transcrições, eram coisas muito feias. Então, eu achei que a gente tinha que fazer uma unidade de linguagem para propor à sociedade que produz esses produtos audiovisuais. Eu convidei essas digníssimas e lindas professoras aqui para poder participar disso, e criamos esse guia para orientação, para quem quiser produzir uma observação de audiovisual. Isso daqui foi feito pelas pessoas que estão aqui, que vão falar com vocês hoje. Foi feito absolutamente voluntário, foi um trabalho voluntário que essas pessoas fizeram. Esse trabalho foi totalmente testado, então não tem nada assim, não tem axômetro, é totalmente científico e ele vai ser realmente acessível para todos que quiseram fazer uma obra cinematográfica. Então, tem aqui a proposta de audiodescrição, a proposta de professores. É simplesmente isso. Então, eu estou comunicando isso, que espero editar isso logo. E isso aqui, quem tem que falar as coisas mais interessantes, são as professoras que vão nos ensinar a fazer filmes. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer pela possibilidade e de que a questão da acessibilidade esteja em pauta nessa comissão. Nós temos um marco legal no país muito avançado. Nos últimos 10 anos, 15 anos, nós construímos marcos que trabalham na perspectiva de direitos humanos. Portanto, nós temos garantido acessibilidade desde 2000, por parte da lei. A lei 10.048 e a lei 10.098 já tratavam da acessibilidade. O decreto 5.296, de 2004, a regulamenta. Portanto, nós temos já um tempo, enquanto sociedade, para começar a pensar nas questões, aprender e transformar um marco legal em realidade. No paralelo, a gente tem uma lei e um decreto de Libras, que institui a língua brasileira de sinais como segunda língua. A gente tem a Convenção da ONU, que é um marco no nosso país e que foi um movimento muito forte de sociedade civil e governo, quer seja em Nova Iorque, quer seja aqui, para poder aprovar a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, com status de constituição. A ação essa que foi consagrada, então, é o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI e que tem status de constituição no nosso país. Em especial, a gente tem o artigo 9, que trata da acessibilidade e prevê as questões de acessibilidade à comunicação e à informação. E o artigo 30, que dá conta das questões do direito à cultura, o esporte e o lazer. Seguindo no nosso marco regulatório, nós vamos ter o Plano Nacional de Cultura, que em seu artigo 29 prevê, e esse eu quero ler, que 100% das bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e centros culturais devem atender aos requisitos legais de acessibilidade e desenvolver ações de promoção da fruição cultural por parte das pessoas com deficiência. Em paralelo ao artigo 29, se nós formos pegar o que trata, as metas que tratam do audiovisual, nós temos por volta de 10 metas, e a meta 29, ela é importante que apareça enquanto uma explicitação da questão da acessibilidade, mas não se garante 100% de espaços culturais acessíveis, quer seja arquitetonicamente, que já avançamos muito, mas quer seja em desenvolvimento de conteúdo acessível, garantindo equiparação de oportunidades, se essa meta não for transversal e dialogar absolutamente com todas as metas. Então, não adianta nós termos a meta 29 e a sociedade civil, poder público e universidade ficar focado nessa meta, se nós não conseguirmos dialogar e a sociedade como um todo assuma a inclusão, acessibilidade e a equiparação de oportunidades, enquanto responsabilidade de todos. Porque não se constrói uma sociedade inclusiva, somente as pessoas com deficiência. Este é um desafio de todos nós. E aí, em relação ao audiovisual, a gente tem ainda uma instrução normativa que já previa a questão da acessibilidade prevendo audiodescrição e legenda. Teve todo o movimento da sociedade civil em 2013 para incorporar a janela de Libras, porque a língua brasileira de sinais é uma língua oficial no país. E, portanto, no final do ano passado, saiu a instrução normativa que prevê que todos os audiovisuais, toda a produção audiovisual brasileira, que seja produzida com recurso público, que é a grande maioria, precisa ter esses três recursos de acessibilidade. Portanto, nós já temos o marco legal. E nós temos a lei brasileira de inclusão, que também prevê e que tem uma discussão muito interessante em relação ao direito autoral e à questão do direito à informação. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o marco legal é o ponto disparador. Ele é fundamental. Se nós não tivermos um marco legal que ratifique os direitos, é muito mais difícil que o tenhamos. Ao mesmo tempo, só ter o marco legal não significa a conquista dos direitos. Portanto, a gente precisa trabalhar com toda uma cadeia, desde os processos de formação, e nesse sentido a universidade está aqui, e os estudantes estarem aqui, é fundamental, porque as obras e o que vocês produzirem daqui para frente precisa ser acessível, porque existe um marco legal também, mas porque a gente está falando que as pessoas com deficiência nesse país também têm direito à informação, à fruição, a poder conhecer a realidade do nosso país, a cultura, a diversidade, que discutir as questões de acessibilidade significa a gente pensar em pesquisa e pensar em novas possibilidades estéticas de trabalhar também o cinema, que audiodescrição, legenda e janela de libras para as pessoas com deficiência é questão fundamental para que elas possam ter acesso ao audiovisual, mas que esses recursos não são somente para as pessoas com deficiência. E a gente tem toda uma cadeia do audiovisual para sensibilizar e, para além disso, pensar em que mecanismos nós vamos construir para que cada um dos eixos, desde os cineastas, dos produtores, passando pelos distribuidores e pelos exibidores, assumam e entendam que a acessibilidade é lei. Porque o que a gente tem visto é que a gente tem feito uma produção audiovisual no país muito rica, pouquíssimas produções têm sido acessibilizadas, geralmente no final ou quando a gente trabalha com os realizadores. A gente hoje já tem um acervo acessível muito pequeno, mas tem, mas aí para chegar no cinema é uma outra discussão e uma outra briga enorme e para chegar na distribuição da mesma forma. Então, esse é um trabalho que demanda ações articuladas desde a formação, passando por monitoramento, qualidade técnica, porque não é qualquer coisa que é audiodescrição, não é qualquer coisa que é janela de libras e interpretação e tradução e tampouco legenda. Então, tem esse trabalho, mas nós temos que pensar no país também em que sanção nós vamos construir enquanto sociedade para que os produtores que não respeitem a lei tenham alguma sanção. A lei de cotas só foi efetivada no nosso país a partir do momento que o Ministério Público criou e o Ministério do Trabalho termos de ajustamento de conduta, onde tinham sanções. Enquanto nós não tivermos também esse mecanismo, nós seguiremos conversando entre nós, cada vez sensibilizando um grupo maior de pessoas, mas nós não teremos efetivada uma acessibilidade e um audiovisual para todos os brasileiros e brasileiras. Obrigada. Ferreira Alves. Como a Carla já falou muito bem sobre o marco legal e sobre as exigências que nós temos que fazer para que o audiovisual seja acessível e também a partir da demanda da Silvia com relação a esse material que nós produzimos e estamos vamos dizer assim lançando aqui hoje. Eu até queria, Maíra, por favor, que você colocasse o guia. Vou apresentar o sumário. Então, a Silvia nos reuniu, convidou nós, professores, profissionais, além de nós aqui na mesa, outros colegas que participaram e que estão aqui, professor Charles, professora Hélida ali atrás, o professor Rafael também e Virgílio, enfim, outras pessoas que nos ajudaram, a professora Lívia Mota de São Paulo também, o Saulo também está aqui na mesa e, como ela já disse, o que nós estamos propondo aqui nesse guia é uma orientação para que as produções audiovisuais tenham qualidade. Essa é a questão principal. Os alunos aqui, muitos dos meus alunos que estão aqui presentes, participam do nosso grupo de extensão em meio do professor Charles, na UNB, que são treinados, estudam com afinco as modalidades de tradução, principalmente legenda e audiodescrição. Então, aqui no guia orientador, você pode descer um pouquinho, Maíra, por favor, para eu só mostrar o sumário? Não, é só aqui mesmo. Então, a gente tem a apresentação, que é a da Silvia, o marco legal, que foi o texto da Carla, que ela falou para vocês, e depois a definição das três modalidades, audiodescrição, janela de interpretação de língua de sinais e legendagem para surdos e os surdecidos. E cada uma dessas modalidades foi desenvolvida e nós temos toda uma recomendação, que como a Silvia bem já disse, foi testada com pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas surdas, foram testadas a exaustão, muitos desses parâmetros já estão sendo utilizados e hoje a gente não tem mais desculpa, a gente não pode mais aceitar palavras como não há profissionais competentes, não há direcionamentos, a gente não sabe como fazer. Sabe, sim. Há, em diversas universidades brasileiras, pesquisas, teses, dissertações, TCCs com a temática da acessibilidade no curso de letras, nos cursos de comunicação. Há, sim, profissionais sendo formados, alunos conscientes da sua importância como profissional, como legendador, como audiodescritor, como intérprete de Libras. E aqui está o nosso guia para que seja consultado pelo produtor que quiser, pelo diretor que quiser, por uma pessoa leiga, enfim, por um usuário. Ele vai ser publicado, como a Silvia já falou, nós terminamos essa semana com a felicidade de poder lançar aqui e em formatos acessíveis também. Então, vamos acabar com essa desculpa de que não tem profissionais, por isso nós não temos como implantar os recursos. Há, sim. Há, são recursos caríssimos. Não são. São recursos extremamente viáveis e que podem ser usados para uma população enorme de pessoas com deficiência do nosso país. Pessoas que têm essa deficiência, pessoas que podem adquirir uma deficiência ao longo da sua vida. E nós já tivemos muitas experiências que esses recursos auxiliam pessoas com deficiências diversas, não só uma pessoa cega, não só uma pessoa surda, mas uma pessoa idosa, muitas vezes gosta de ouvir com audiodescrição, pede algum detalhe, com legenda, etc. Pessoas com deficiência intelectual, enfim, há pesquisas hoje já publicadas extensamente e que podem ser consultadas e que está aqui. Nós estamos propondo, então, esse guia com parâmetros para cada uma das modalidades. Certo? E para quem seja exigido. Isso tem que ser também um papel da sociedade. A exigência da qualidade. E esse serviço tem que ser feito por profissionais. Ele não é voluntário. Ele não é um serviço gratuito. Ele é um serviço de direito que exige profissionais muito bem formados, certo? Porque demanda um conhecimento muito grande. No caso aqui, mais especificamente, do manual cinema e TV, é preciso saber cinema, é preciso estudar a linguagem cinematográfica, é preciso saber o que é TV, o que é uma série, é preciso ter muita expertise, além da técnica, da modalidade em si. Então, aqui, mais especificamente da minha parte, vou falar, que é a audiodescrição. Então, nós dividimos todas as modalidades, aliás, em questões técnicas, linguísticas e tradutórias. Você pode passar um pouquinho? Acho que não está atrapalhando. Ah, tudo bem. Pode passar para a audiodescrição, é o capítulo 2. Por exemplo, não, pode passar, pode baixar um pouquinho. Aqui. Por exemplo, questões técnicas na elaboração de roteiros de audiodescrição para filmes e programas de TV. Então, por exemplo, o que um roteiro de audiodescrição precisa conter? Pode baixar um pouquinho. Só vamos passando rapidinho. A inserção das unidades descritivas, a narração. como é importante a narração na audiodescrição para dar à pessoa o conforto, o entretenimento. Não é não ser uma coisa neutra. O narrador, ele precisa ter a consciência, conhecer o gênero da obra que ele está audiodescrevendo, dar a entonação certa, para que a pessoa que esteja utilizando a audiodescrição para compreender a obra possa desfrutar desse prazer, possa ter uma experiência estética. Então, muitas questões têm que ser levadas em consideração. Enfim, fizemos vários itens, programas ao vivo, como se fazer uma descrição de um programa ao vivo, de uma série de TV, o equipamento específico para audiodescrição ao vivo, o que é uma audiodescrição gravada. E depois, falamos até um pouco sobre a linguagem cinematográfica, os planos de câmera, como o conhecimento dessa linguagem ajuda o audiodescritor a fazer as suas escolhas. Se é um plano aberto, por exemplo, você tem muitas informações ali que podem ser disponibilizadas através da audiodescrição para o público com deficiência visual. E, é claro, dependendo também do tempo, a audiodescrição precisa ser inserida num tempo muito preciso, para não ficar se sobrepondo aos diálogos, aos efeitos sonoros do filme. Enfim, o que eu quero dizer é que há muitas especificidades e precisa ter profissionais que façam isso. Não é qualquer pessoa que senta na frente de um filme e fica audiodescrevendo. Não é. Isso não se faz. isso prejudica, inclusive, a compreensão da obra pela pessoa. Bom, então, o que eu quero dizer para finalizar é que esse guia está à disposição. Nós já vamos começar a formar os alunos. Amanhã mesmo, já teremos uma oficina com a professora Vera e com a professora Hélida sobre a legendagem para surdos já no modelo do guia para os alunos da UNB que já vão ser os primeiros privilegiados de Happy Few. Poucos, porque não temos laboratórios muito grandes, mas serão os primeiros já serem formados, já terem essa alegria, essa vantagem de já ter uma oficina nos moldes do guia. e quero agradecer imensamente a Silvia que nos reuniu aqui, que foi uma pessoa de muita coragem, que durante mais de um ano pensou em eventos, pensou em como reunir as pessoas e, por fim, viabilizou este material que é de extrema importância, na minha opinião, para a excelência do recurso de acessibilidade no audiovisual no nosso país. Obrigada. Antes de passar a palavra à próxima convidada, palestrante, eu quero agradecer a presença dos professores, dos alunos da UNB que se fazem presentes e também, em tempo, agradecer à doutora Gendra, que é médica e vice-prefeita da cidade de Itaiandu, no sul das nossas Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, junto ao seu esposo, doutor Luiz, que também é advogado. Concedo a palavra à senhora Vera Lúcia Santiago Araújo. Boa tarde a todos. A minha contribuição para o guia é sobre a legendagem para surdos e ensurdecidos. O que eu vou apresentar aqui, que é o resultado do guia, o resultado de 13 anos de pesquisas com legendagem para surdos e ensurdecidos. Eu estou chamando legendagem para surdos e ensurdecidos porque ele é um tipo especial de legendagem. É uma legendagem que se calca na legendagem que a gente já conhece, é legendagem para ouvintes, mas ela tem os aspectos especiais. Então, foram realizadas pesquisas descritivas para descrever o tipo de legenda que se faz nesse país. Depois, a gente fez uma proposta, fomos, durante um mês, para o Instituto dos Surdos do Ceará e formatamos uma proposta de legendagem que depois foi feita uma pesquisa de recepção com surdos de quatro regiões do Brasil. Então, a gente tem já essa proposta bem formatada e, atualmente, estamos trabalhando com o rastreamento ocular para a gente ter, digamos assim, dados mais quantitativos e dados mais conclusivos. Mas, até agora, tem dado certo. E a gente começou achando que era uma coisa, achando que o problema da legenda era a velocidade e, depois, a gente viu que uma legenda bem formatada, como eu já vou falar para vocês, ela deu acessibilidade para pessoas surdas no Brasil inteiro até de filmes com legendas bastante velozes. Então, agora, o que é é uma legenda veloz? Impossível você, porque todo mundo acha que legenda é dizer o que está sendo dito. Nem sempre isso é possível. Por quê? Porque a gente não lê na velocidade que fala. E tem uma coisa, uma legenda não é só para você ler, a legenda é para você colocar o olho na legenda, você ler rapidamente, milésimos de segundos, passar para a imagem e, ainda por cima, desfrutar do filme. Está certo? Então, ela tem, ela não é só a legenda, ela é um conjunto. Em pesquisas por um pesquisador belga, da psicologia experimental, não é nem da tradução, chamada de Dowali, existe, ainda, ninguém contestou ainda, três velocidades possíveis de você ter uma boa recepção ao assistir um filme legendado. Seria 145 palavras por minuto, uma legenda mais lenta, 160 palavras por minuto, um pouco mais rápida e 180 palavras por minuto. Então, o que é que acontece? Você pode legendar tudo, até, durante as minhas pesquisas com surdos, eles até reclamaram, não, a gente quer saber tudo o que está sendo dito. Peguei disso que estava sendo dito, me sentei e digo, olha, está aí, você tenta colocar nos minutos, assim vai dar tempo ler. Então, eles ficaram, ficaram conversando, discutiram e, ao final, concordaram e, aí, a gente foi, conseguiu continuar com o trabalho. Então, se essa, se essa, se a fala ultrapassar 180 palavras por minuto, essa legenda precisa ser condensada, ela precisa ser editada. Quais são os critérios que você vai fazer? Os critérios são visuais, os cinematográficos, normalmente, um corte, se há um corte, se há uma mudança de cena, o ideal é que as pessoas, o que mude, que a legenda mude. Questões retóricas, o personagem para de falar, a legenda para ali, seguindo o fluxo da fala, e linguísticos para não separar, separar elementos linguísticos inseparáveis, por exemplo, casa de Pedro, não posso botar a casa numa linha e de Pedro noutra. Uma outra questão importante na legenda seria a fonte, seria a fonte, porque você tem que ser uma fonte, digamos assim, com pouco serife ou nenhum serife, que são aqueles enfeites que tem uma letra, para poder a pessoa bater o olho na fonte e ir para lá. A outra coisa é o formato, normalmente no centro da tela, em formato de pirâmide, com a parte de cima maior e menor ou vice-versa, ou então as duas linhas do mesmo jeito. Está certo? E existe, digamos assim, um pensamento de, a legenda para surdo e ensurdecido, como ela é em português, ela não precisa seguir os parâmetros, esses parâmetros de legendagem. Está certo? Só que ela ser em português ou não ser em português, a questão é a mesma, porque a questão de legibilidade é importante, a questão do movimento de deflexão da legenda para a imagem, ele tem que ser harmônico. Está certo? E uma outra coisa também, existe na legendagem para ouvinte, que normalmente é uma legendagem interlinguística, que a linguagem precisa ser a norma culta padrão. Está certo? Então, se eu, por exemplo, para surdos, estou legendando um filme que tem uma temática regional e essa temática está na linguagem, essa temática precisa, essa linguagem precisa aparecer na legenda. Então, são essas questões. Ah, sim, ainda tem um outro ponto importante, que isso, que para nós da UES, a nossa proposta diferencia a legenda para ouvintes e a legenda para surdos e surdecidos. É que para os surdos eu preciso colocar as informações adicionais. Que informações adicionais são essas? Preciso dizer quem está falando, se isso for necessário, se a imagem não disser. Se eu tenho quatro personagens, digamos, conversando e aí não há uma, digamos assim, uma dica, não consigo ver os lábios ou como ele está se movimentando, eu preciso dizer quem está falando. Os efeitos sonoros, tocou uma campainha, chegou o carro da polícia, está todo mundo assustado, o surdo precisa saber o que foi que aconteceu para estar todo mundo assustado. Na minha pesquisa nacional, que foi uma das coisas que eu observei, a gente colocou tudo, legendou todos os sons e para os surdos, muitos deles não fizeram sentido. Depois, avaliando e perguntando a eles, o que fez realmente sentido foram aqueles sons que eram importantes para que ele acompanhasse o filme. E uma outra questão do que diz respeito à legendagem que a gente está batalhando agora, que a Solaya já falou com relação à audiodescrição, são as questões estéticas. As questões estéticas não é simplesmente você pegar uma fala e reduzir e ir para a frente. Precisa haver um estudo muito grande sobre aquilo que vai ser feito. O que a gente tem observado agora, no começo, por exemplo, em 2002, era, sim, um caos. Eles não conseguiam ler as legendas, o português, a história de ler, de ler em português e acompanhar o filme. Tudo isso, digamos assim, tudo isso diminuiu quando a Libras, foi exatamente em 2002, a Libras começou a ser a língua de comunicação da comunidade surda brasileira. Então, a partir daí, eu acho que a legenda deu impulso para o conhecimento do português e o que é fundamental no guia e naquilo que a gente está pretendendo aqui é que não haja escolha entre legenda e janela de Libras, que seja legenda e janela de Libras, porque a comunidade surda é heterogênea e, na verdade, acessibilidade, na minha opinião, vou terminar com isso, para mim, é escolha. Está certo? É escolha. Está lá aquilo oferecido no produto e a pessoa vai escolher que recurso utilizar. Muito obrigada. Concedo a palavra à senhora Patrícia Tuxi. Boa tarde, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a essa casa por receber um grupo com uma definição e uma atuação um pouco tempo conhecida. Por que pouco tempo? Porque, na verdade, legenda para surdos ou ensurdecidos, áudio de inscrição e língua brasileira de sinais tem sido um tema que, nos últimos 15 anos, ganhou um espaço maior. Mas, até então, quem não utilizava ou não conhecia ou não fazia parte desse universo não tinha ideia de que existia uma necessidade tecnológica a ser desenvolvida. Então, eu agradeço à casa por realmente estar recebendo esse assunto e tratando. Agradeço à Silvia por trazer esse assunto de uma luta tão grande ter montado esse grupo e à professora Soraya que convidou a Língua Brasileira de Sinais para participar dessa discussão que, até então, tinha sido feita de uma forma mais tranquila sobre a janela de Libras sobre o que vinha a ser desenvolvida sem uma regra maior. Então, eu vou pedir, por favor, que coloque a apresentação já está aqui. Eu acho que eu preciso no mínimo ficar aqui mais perto. Tá bom? Eu quero, antes de tudo, pedir licença para o professor Saulo se eu poderia iniciar com a janela de Libras para que depois ele acrescentasse, visto que ele é o usuário e o professor da pesquisa com o uso de língua de sinais. Tudo bem? Ok. Bom, esse, eu vou mostrar para vocês um pouco do padrão nacional que tem da NBR sobre a regra da janela de Libras. Todos já assistem em casa, todos têm acesso à janela de Libras. Muitas atividades do governo, muitas atividades relacionadas a comunicação na TV utilizam a janela de Libras. Essa parte do cinema é algo um pouco novo visto que as pessoas antigamente achavam que só a legenda seria interessante. Por isso que o que a professora Vera coloca o poder de escolha é a grande diferença que essa comissão, que esse grupo traz como proposta para o soro. Então, a NBR já traz uma série de regras e características, sendo que entre elas, a janela de Libras traz apenas como deveria acontecer. Qual tipo de janela que nós deveríamos ter? Todos já assistiram e viram que às vezes ela está à direita, às vezes ela está à esquerda, em alguns momentos ela está na altura da televisão toda, o fundo ele é diferenciado, às vezes a gente nem vê o que está na janela de Libras. Então, por muito tempo, apenas ter a janela de Libras já era suficiente. Então, é importante que a qualidade da janela de Libras seja compreendida. O que é preciso para que essa janela de Libras se torne um instrumento acessível real para quem? Para quem usa a língua de sinais como L1, principalmente. Então, é importante que haja um tempo, haja um espaço claro, haja um espaço em que você possa acompanhar a imagem e principalmente a janela de Libras. Então, para isso, foi desenvolvido um modelo de como é que a gente teria que trabalhar com a janela de Libras. Mas, se a gente estava querendo questionar essa janela de Libras e falar dessa janela de Libras, era necessário que a gente observasse o que já vinha sendo desenvolvido. Quais as janelas que já aconteciam? Então, no trabalho de investigação, o professor Rafael dos Anjos fez uma busca e colocou a regrinha que está anterior aqui. Se vocês olharem ao recorte, que você tem que ter uma altura e uma mínima, metade da tela, e a largura, um quarto da tela. Então, vamos ficar com esse número na cabeça e vamos tentar ver o que nós temos hoje no padrão de televisão apresentado. Então, esse é um projeto feito, inclusive, com o apoio do governo do Distrito Federal, por um FAC. é um trabalho que é feito, sempre a gente tem que falar que é ótimo ter a possível acessibilidade em língua de sinais. Então, antes de tudo, a gente agradece por ter esse projeto. O que o grupo deseja é aprimorar a qualidade, fomentar um pouco mais essa discussão para que a gente tenha, de repente, uma validação, regras e uma formação específica para isso. Então, esse primeiro projeto, ele está num lado que poderíamos dizer como não sendo o contrário, mas nós temos pesquisas que se desenvolvem que a leitura se dá num processo de uma altura que a gente tem de um lado para cima chegando abaixo da sua direita. Então, é interessante que o quadro geral de visualização seja cômodo, porque, já imaginou se eu ficar andando de um lado para o outro aqui, conversando com vocês? Eu vou ficar numa tela, a mesa vai ficar complicada, vocês vão ficar me olhando, então, é preciso que vocês tenham uma cena geral e a localização de onde está saindo a instrução de fala. A mesma coisa deve acontecer na janela. O outro, nós temos um programa que aconteceu só um dia, como o professor Rafael pesquisou, que era um programa hoje em dia da TV Record com janela de libras. Olha o número de informações que nós temos ali. Então, primeiro, o recorte não é respeitado, é a primeira coisa. A altura, a largura, o local. Nada disso foi feito. O terceiro momento, nós temos quadros aqui que foram feitos por núcleos de estudo de outros lugares. Nós temos como núcleo de estudo sobre deficientes da UFSS, que é uma universidade federal piloto, muito conhecida em acessibilidade na parte de língua de sinais. Nós temos um programa eleitoral e nós temos uma aula do Telecurso 2000. Se visto todos eles, nós temos problemas com a dimensão. Nós temos problema com fundo e nós temos um problema principalmente de informação. Porque se a NBR existe, nós já sabemos que tem uma possibilidade, existe um padrão a ser seguido para tudo, deveria no mínimo ter essa mesma preocupação. Então, o guia ele traz isso mais específico. Ele traz isso de uma forma mais clara. Ele quer que você entenda passo por passo como conseguir chegar ao que o mínimo da NBR fala. Ele quer que esse guia seja uma formação para vocês que estão na academia. Porque é preciso que tenha um profissional que possa possibilitar alguém da área de áudio poder realizar isso. Porque não só a pessoa tem essa formação, como ela vai ter uma formação e acessibilidade voltada para uma janela de libras. Então, qual o modelo proposto pelo grupo de pesquisa? Nós temos o espaço de libras. Esse é o modelo. A imagem aconteceria no retângulo vermelho e o intérprete estaria no quadrado verde. Acho que fica interessante. O grupo da audiodescrição está aí para dar um espaço maior. Eu agradeço. Nós temos quais as premissas para que esse modelo aconteça? Nós temos quatro. primeiro recorte, posição da janela, plano de fundo e enquadramento do intérprete. Bom, esses aqui são específicos para a parte da imagem. Agora, eu preciso que vocês percebam que durante a filmagem esse enquadramento também tem que ser precioso. Pegamos e estudamos mais de cinco filmes em que o enquadramento estava inverso. Então, enquanto uma pessoa está falando, a outra pessoa está falando, o intérprete está traduzindo invertido. Então, ele não está representando a pessoa que está na fala. Por quê? Porque a posição de filmagem que foi feita do intérprete como filme foi totalmente contrária. Então, é preciso analisar, ter um conhecedor da formação da língua e da necessidade que a janela tem. Por isso que é importante, isso tem que se tornar, esses quatro premissos, elas são necessárias, mas elas também precisam de uma análise do que é, o que é um recorte. Qual é esse espaço que a janela tem que ter? Qual a forma de interrupção? Então, muitas vezes, ocorre do intérprete sumir e desaparecer. Mas, quando nós conversamos sobre legendagem, existem sons que acontecem. Existem algumas informações que vão dar um desencamento de compreensão para a imagem seguinte. Então, o intérprete está lá na janela, no meio do filme e, de repente, ele some. Aí, vira um ghost. Aí, ele aparece no cantinho da janela de novo numa outra forma e aí você não sabe se houve uma fala distinta de um para o outro, se os personagens mudaram. Então, é preciso que haja uma troca. Esse aqui é um modelo que foi feito. Quem está na janela de Libras é o professor Rafael que fez a interpretação do último curta que foi o que o projeto desenvolveu. Não quero voltar para casa sozinho. Não quero voltar para casa sozinho. E eu vou lembrar o nome do filme. E é interessante se vocês olharem aqui, para a gente, o mais importante nesse corte é a possibilidade de você acompanhar uma cena sem a sobreposição. Vou prestar atenção. Sem a sobreposição. Essa sobreposição, quando ocorre, ela ocorre, às vezes, por informação. Então, pode vir uma tarja preta. as vezes acontece da imagem que está, o intérprete está cobrindo alguma coisa que é interessante para a imagem. Então, essa imagem, ao trocar, fica um pouco confuso a mão que está sendo sinalizada. Se vocês prestarem atenção, nós temos uma sinalização agora acontecendo, agradeço aos intérpretes até presentes, que se tivesse alguém atrás dela com um fundo roxo, depois virasse amarelo, depois virasse azul, o professor Saulo que está assistindo, no final, estaria completamente enjoado de tanta coisa que passa por trás. É a mesma coisa que eu estivesse falando com ruído no fundo. Então, é preciso que se preparem. Essa aqui foi uma validação prévia do modelo. Então, esse filme foi passado por um grupo de surdos, surdos todos que tinham língua de sinais como primeira língua. Isso é bem importante. E aí, então, nós tentamos mostrar qual seria a opinião deles sobre o modelo. Então, nós temos opiniões, claro, positivas, nós também estamos mostrando resultado negativo. Em instante nenhum, há exclusão da legenda. Isso é uma das preocupações. Não, mas se colocar a janela de libras, nós estamos excluindo a língua nacional do país de forma nenhuma. É uma necessidade de que estejam os dois à disposição e, a partir do nível linguístico que o sujeito surdo apresenta, ele seja cidadão e é dado a ele o direito de poder assistir o que ele deseja. É preciso que o cultivo que a ideia de você levar para as crianças que muitas vezes estão no processo de aquisição de português como segunda língua e estão no andar de legenda ainda, que eles tenham acesso àquela comunicação que vem sendo feita. As crianças não surdas têm esse processo. Por que não as surdas também poderiam? E nós estamos falando também de um universo onde nós temos surdos que estão com mais idade que não passaram pelo processo de português como segunda língua e que trazem o português ainda como uma língua estranha. Acabou o tempo. Então, nós temos um prazer grande e nós agradecemos muito. Gostaríamos de falar sobre esse assunto muito tempo, mas ficamos felizes de Janela de Libra já fazer parte dessa discussão. Então, aqui está o nome da equipe que desenvolveu a filmagem junto com a consultoria o tempo todo dos sinais. Então, nenhum sinal do filme foi feito sem o acompanhamento do professor Saulo Machado, que é um mestre na área, desenvolve o trabalho todo de glossário de sinais voltado para a parte de cinema. Defendeu há pouco o seu trabalho e nós agradecemos pelo interesse e esperamos que vocês se tornem futuros profissionais na Janela de Libras. Obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Patrícia. E queria convidar agora o senhor Saulo Machado, professor de Libras e mestrando em linguística da Universidade de Brasília. Boa tarde a todos. Estou muito agradecido, muito contente pelo convite que a mesa nos fez, pelo deputado Aelton, pela própria deputada também que está presidindo a mesa agora para a gente discutir esse tema que é a acessibilidade para os surdos. E eu estou muito feliz de estar aqui porque a minha participação nesse tema de acessibilidade mostra inclusive a força que nós temos. Nós nos sentimos muito felizes, agradeço também à professora Tucha, à professora Soraya e todos os membros da mesa que desenvolveram essa pesquisa falando sobre a audiodescrição, falando sobre a legendagem. Isso mostra para nós o empoderamento das pessoas com deficiência, o empoderamento inclusive das pessoas surdas nesse processo de acessibilidade comunicacional. Quando a gente tem, por exemplo, a questão de trabalhar a audiodescrição, a gente está falando de um avanço muito importante da garantia realmente de direitos das pessoas com deficiência. Então, hoje, aqui, durante essa discussão, a gente está falando bastante sobre a questão da parte técnica, de como trabalhar a legenda para surdos, de que tipo de palavras, quais cortes a gente usa, quantas linhas, também nas questões da janela de Libras, qual o tamanho ideal e tudo. Essas questões são realmente importantes, mas a minha contribuição aqui, como professor de Libras, como usuário realmente da língua de sinais, tendo a Libras como primeira língua, eu fiz um mestrado, pesquisei, meu mestrado é na área de linguística, principalmente na questão da linguagem cinematográfica, pesquisando especificamente a questão da legenda, que é uma área que sempre nos preocupou, preocupou a comunidade surda de forma geral. Eu não vou falar aqui sobre a questão técnica, mas sobre a inclusão, por exemplo, de legendas em filmes brasileiros, usou da língua de sinais. Essa é uma situação extremamente importante para a gente. Nós já estamos no século XXI e os surdos ainda não têm acesso, nem acesso à legenda e nem acesso à língua de sinais em filmes brasileiros. Então, no caso da legenda, por exemplo, tem filmes brasileiros muito bons, filmes brasileiros realmente muito bons. Esse filme que nós trabalhamos, como que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, por exemplo, que é um curta, é um filme maravilhoso e os surdos não tinham acesso a esses filmes. Então, por isso, eu exalto aqui a importância da utilização tanto da legenda quanto da janela de libras. É uma questão linguística. Se a gente for avaliar outros países, por exemplo, na Europa, todos os filmes são legendados, todas as produções têm realmente uma possibilidade de acessibilidade. a gente sabe que tem uma questão aí de filmes comerciais, de filmes para festivais, mas a acessibilidade é um direito que tem que ser garantido para todos. A legenda de filmes brasileiros é extremamente importante. A janela de libras é extremamente importante em filmes brasileiros. Se a gente não tem, por exemplo, nos cinemas, a gente não tem sessões específicas para a comunidade surda, por exemplo, a gente não tem a legendagem dos filmes brasileiros, a gente entende que em um ambiente comercial a legendagem pode ser uma possibilidade mais comercial, falando nesses termos, por ter o português, até pela questão da leitura mesmo dos surdos. A leitura da legenda, inclusive, ela auxilia o surdo na aquisição do português. Em 2005, a gente começou a ter um trabalho com close caption dentro da televisão. Antes disso, não havia nada. Antes disso, não havia filme, não havia TV. E o surdo simplesmente via, por exemplo, assistindo a uma novela e apenas via situações acontecendo, mas não sabia o que estava sendo falado. E com o surgimento do close caption, a gente começou a ter acesso a essas palavras, o nosso vocabulário foi aumentando, o surdo começou a ter um pouco mais de acesso, inclusive, envio de mensagens eletrônicas pelo celular. A gente tem, por exemplo, o WhatsApp hoje que auxilia bastante a alfabetização dos surdos. E o vocabulário dos surdos aumentam por conta do contato que eles têm com o português. Na minha pesquisa de mestrado, a gente fez uma avaliação de legendas com surdos e, às vezes, o surdo percebe que tem uma palavra dentro da legenda e não consegue entender que palavra é essa. Isso gera no surdo uma vontade de entender que conceito é aquele. Agora, só a legenda ajuda a gente a aprender o português? Não. A janela de libras também é um instrumento importante porque tem aqui uma questão de conforto linguístico. Tem alguns surdos, por exemplo, que não conhecem sinais da própria língua de sinais e pelo contato com a legenda o vocabulário dele também aumenta. Eu fico extremamente preocupado quando eu vejo na falta de acessibilidade dentro dos filmes, principalmente as produções brasileiras. A falta de legenda, a falta de janela de libras nas produções brasileiras. A sensação que nós temos é que há um recuo quando se fala da comunidade surda e as empresas, os cineastas, as distribuidoras, elas precisam abrir os olhos para essa questão da acessibilidade. É um direito que os surdos têm. Com os meus anos de experiência, eu trabalho diretamente com a equipe do Festival de Cinema Brasileiro aqui em Brasília. é o primeiro festival no Brasil que oferece acessibilidade e não é acessibilidade só para as pessoas surdas, mas também para as pessoas cegas através da audiodescrição, por exemplo. Então, o festival, antes, a gente não tinha possibilidade de fazer legendagem nem nada. E por conta dessa participação dos surdos, dessa iniciativa dos surdos de irem aos festivais, de mostrarem realmente que tem uma plateia de pessoas surdas, o festival sentiu a necessidade realmente de fazer um trabalho para que todas as suas produções tivessem a legenda. E agora, o festival já tem essa cultura. Todos os anos, todos os anos, o Festival de Brasília tem essa questão da cultura. A gente tem intérprete de livros durante o festival. Os filmes, em alguns momentos, a gente tem a possibilidade de estar sendo transmitido o filme e, ao mesmo tempo, a interpretação simultânea. No primeiro ano foi assim, no primeiro ano do festival. Depois, a gente já foi tendo a legenda numa tela separada dentro do festival, através de um retroprojetor. Então, a tela exibia o filme e a gente tinha uma outra tela com a legenda. Era uma possibilidade, era o que era viável fazer naquele momento. a gente não tinha como incluir a legenda dentro já das produções brasileiras naquele momento. Isso é uma questão que a empresa distribuidora ou que a própria produtora precisava fazer. Mas, agora, é o momento da sociedade pensar realmente em como trabalhar a questão da acessibilidade. A gente não está falando que uma forma é melhor do que a outra, só a legenda ou só a janela de libras. Mas, as duas são possibilidades. As duas trarão o povo surdo às salas de cinema. Pelas experiências que eu tenho através do trabalho no festival, isso gera um reflexo realmente dentro da comunidade surda. A nossa sociedade começa a pensar mesmo nessas questões de acessibilidade e ver realmente a importância que se tem dentro da questão da linguagem cinematográfica mesmo. A questão da legenda era importante e a janela de libras também. Então, eu espero realmente que através dessa possibilidade dessa audiência pública, que as pessoas que estejam assistindo, que quem está aqui participando tenha consciência da importância da acessibilidade para os surdos nas produções. Obrigada. Obrigada, professor. Professor Saulo, nos deu uma lição aí. Aliás, esse pessoal aqui da UNB viu a Elton, está de parabéns. A gente é quem está feliz por esse convite e dizer o seguinte, a sensibilidade até os alunos vieram aqui mostrar para uma população grande você ter uma ideia, porque muitas vezes é como se a gente não visse as pessoas, a gente na Comissão de Seguridade Social e Família tem abordado isso também. Para exigir o marco legal é como ela diz, a lei de inclusão a gente já tem, falta-se cobrar que ela seja realmente feita. Nós temos uma lei moderníssima, mas precisa se botar. E vocês estão dando o exemplo aqui, todas vocês, estão vendo aqui que a maioria é mulher. então é o seguinte, vocês estão dando o exemplo que é possível e esse guia está mostrando isso, uma sensibilidade grande dos alunos, dos professores, com essa parcela da sociedade que fica excluída. A gente vê, por exemplo, na própria propaganda eleitoral, é um absurdo que não tenha janela e que não tenha tradição. com a quantidade de pessoas que participam da sociedade, que trabalham, é um negócio que a gente tem que correr atrás. Até eu já me comprometi aqui com o Silvio para saber depois se existe o interesse e se é importante a gente divulgar, produzir, reproduzir com a autorização de vocês e entregar para o máximo de instituições que estejam interessadas e tem uma coisa muito importante aqui, vocês estão provando que é possível melhorar, ter acessibilidade comunicacional com qualidade, é só o compromisso com eles e que a gente está. Agora, vou passar a palavra quem é agora? É Cici. Professora Cici aqui. Não, não sou professora, não. Para a gente, é. Posso pegar? Meu nome é Cici Alves, eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, hoje Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, na Coordenação Geral de Acessibilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deixa eu pegar aqui perto. Tá. Tá. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite que nos foi enviado a deputada, a Zenaide, o deputado a Elton e o corpo acadêmico aqui, os alunos presentes, porque é uma oportunidade única da gente mostrar para vocês, é bom a gente estar falando aqui da parte de acessibilidade comunicacional e tem uma vertente cultural aqui, mas a acessibilidade comunicacional ela é muito maior. Tem a parte da TV, tem a parte do cinema, dos livros, da internet, porque tudo isso é informação e comunicação. a nossa estrutura, né, tem o gabinete da ministra, abaixo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um órgão que atua fazendo a articulação e a coordenação das políticas públicas para a pessoa com deficiência. A Carla já falou bastante no começo do nosso arcabouço legal, do nosso marco legal, que vem desde os decretos, a convenção que foi aprovada, então não vou entrar em detalhe. só para a gente ter uma ideia que na convenção a deficiência é um conceito que é resultado da interação entre pessoas com impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impede a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade e em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ou seja, há o impedimento mas se não tiver barreira nenhuma a comunicação a mobilidade daquela pessoa não há uma deficiência em si. Isso aqui eu vou passar. Esse item, o artigo 3º da lei nº 13.146 que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência o artigo 3º diz Acessibilidade Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários equipamentos urbanos edificações transportes informação e comunicação inclusive seus sistemas e tecnologias bem como de outros serviços e instalações abertos ao público de uso público ou privado de uso coletivo tanto na zona urbana como no rural por pessoa com deficiência ou com habilidade reduzida. Como já foi dito aqui todos nós somos beneficiários da acessibilidade porque pode também ser o impedimento pode ser uma condição temporal as pessoas idosas as pessoas com deficiência intelectual não só uma pessoa surda ou uma pessoa cega mas outras pessoas que têm outros tipos de necessidades e a nossa busca é o desenho universal o desenho universal é a concepção de produtos ambientes programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico já houve diversas pesquisas em que comprova-se que você fazer ou produzir um determinado produto para só depois adaptá-lo torná-lo acessível é muito mais caro do que se você produzisse desde o começo com acessibilidade pensando em todos o projeto com desenho universal garante a igualdade de condições desde a sua concepção para todas as pessoas a lei 13.146 que é o estatuto brasileiro da pessoa da inclusão a lei brasileira de inclusão ele define barreiras na comunicação e na informação barreiras nas comunicações e na informação é qualquer entrave obstáculo atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação ou seja é qualquer barreira é qualquer entrave qualquer obstáculo que impeça com que aquela com que aquela pessoa não tenha acesso a informação correta de como ela pode exercer os seus direitos e solicitar os serviços as professoras já falaram bastante aqui que bem os produtos audiovisuais as boas práticas dizem que tem que ter legenda oculta audiodescrição janela de libras então não vou detalhar esse ponto nos impressos que as letras sejam ampliadas para que existem 18% quase 20% de brasileiros com pelo menos alguma dificuldade de enxergar então se as letras forem ampliadas já mitiga aquela barreira para que a pessoa possa enxergar os livros em braile as tiragens das bibliotecas e instituições comunitárias as versões eletrônicas de documentos que já existem versões e formatos acessíveis como pdf acessível doc txt daise e o lembrete sempre é de descrever fotos figuras e tabelas e a a a a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência ela sempre está envolvida nas ações normativas da ABNT que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas a norma que foi citada aqui a 15.290 inclusive eu gostaria de convidá-los ela está em consulta pública a revisão está sendo feita e até o final desse mês qualquer pessoa pode entrar no site da ABNT e ler e verificar e dar sugestões contribuições para que ela possa ser melhorada e assim e precisa disso porque não é feita por todo mundo tem assim um grande corpo tem professores tem a indústria tem as agências que participam da produção dessas normas mas quanto mais gente tiver revisando melhor como já foi falado aqui que sobre a principalmente sobre a produção audiovisual a ANSINE ela tem uma instrução normativa que é a 116 de 2014 que dispõe sobre as normas gerais e critérios básicos de acessibilidade a serem atendidos em projetos audiovisuais financiados com recursos públicos federais e nesse ano ainda houve a consulta pública regulatória análise de impacto regulatório onde eles descreveram uma série de ferramentas e metodologias que poderiam ser utilizadas para trazer acessibilidade para as salas cinematográficas vou passar rapidinho a ANATEL agente nacional de telecomunicações ela também atualmente a gente tem a primeira versão do regulamento geral de acessibilidade estava recentemente em consulta pública foi uma consulta que foi acessível ela já foi disponibilizada no site da ANATEL em janela de libras então assim as agências e os órgãos federais eles já estão com essa preocupação de fazer com que todos os serviços sejam acessíveis mas é importante que a população participe e veja se realmente está acontecendo da forma que é necessária o ministério das comunicações ele também tem algumas ações inclusive a parte da televisão eu gostaria que até já fiz uma recomendação a Érica de que nas próximas reuniões a gente trouxesse também o ministério das comunicações a ANSINE a ANATEL por quê? porque a normatização da audiodescrição legendagem janela de libras na televisão é o ministério das comunicações que faz a BNT tem suas normas o ministério das comunicações ele não é obrigado a não é obrigado totalmente pelas normas da BNT então assim se a gente não traz o órgão para cá que é o órgão que regulamenta a gente fica com um pouco de atraso só para finalizar esse caso por exemplo a SDH a gente já tem várias conversas com o ministério das comunicações tentando aumentar o número de horas semanais de audiodescrição que hoje já são 6 horas semanais e se a gente tiver um apoio maior da população a gente pode conseguir que esse tempo aumente nós já temos propostas lá que ainda não recebemos respostas então assim se esses órgãos se esses outros órgãos também fossem trazidos para cá a gente talvez entendesse melhor qual é a dificuldade dessas desse aumento dessa melhoria realmente da quantidade de horas de audiodescrição de legendagem de janela de libras na nossa TV por exemplo a deputada Zainade aqui falou que nas propagandas políticas não tem janela de libras só que existe uma portaria do ministério das comunicações a portaria 310 que torna obrigatória então assim a lei está sendo desrespeitada e cadê a fiscalização né cadê então assim seria bom que todos participassem todos procurassem ver os seus direitos porque a Secretaria de Direitos Humanos a gente tenta articular com todos esses órgãos mas não somos nós que operacionalizamos as normas que regulamentam no caso os serviços de televisão eu já já terminou né então assim bem eu estou à disposição queria falar um pouquinho mais sobre acessibilidade digital também mas eu acho que seria um outro um outro fórum só para queria só trazer para vocês quando a gente falar de acessibilidade comunicacional a gente tentar se envolver tudo né tudo porque só a informação faz com que as pessoas realmente sejam incluídas e são vários meios de comunicação que a gente tem TV celular cinema e tudo isso pode mudar a vida de uma pessoa desde que eles tenham acesso a essas a esses meios obrigada nós é que agradecemos e concedemos agora a palavra a senhora Sueli Cabral doutora Sueli